Eu também tinha algumas dúvidas sobre a lógica do artigo 9º, porque concordando com o número 4º do artigo 6º do qual nós acabamos de votar e que percebo que a lógica subjacente da norma jurídica tem a ver com o facto de que a responsabilidade é sempre e cabe em primeiro lugar ao proprietário de uma fração, por outro lado também não se percebe muito bem porquê que um comprador ou um prometente comprador tenha que assumir a dívida anterior de uma outra pessoa. Então, Curisma, se eu esteja a dizer mal o seguinte, aquilo que eu percebi na jurisprudência portuguesa, na maioria da jurisprudência portuguesa, tem entendido que as dívidas do anterior proprietário nunca devem ser da responsabilidade do novo comprador. E isto tem uma lógica e se é que nós queremos de facto ter o mínimo cuidado de proteger um consumidor, que não deixa de ser um consumidor de um bem essencial, que é uma moradia, nós temos de ter um cuidado de facto zelar por isso, porque no futuro se tivermos uma nova lei sobre a proteção dos consumidores e passa também pela proteção na aquisição de um bem imóvel, em que é que vamos, como é que vamos ficar nessa situação? Então, um consumidor não tem o mínimo direito de ser protegido. Porquê que não se pode, por exemplo, atribuir uma competência ao Conselho de Administração ou ao Instituto de Habitação de uma declaração de não dívida de condomínio daquela fração que está a ser objeto de venda? Porque assim protegia-se a pessoa de comprar a casa de qualquer dívida. Portanto, eu queria saber, em toda esta lógica, e já que começamos, e percebo que é a dificuldade que nós temos cá em Macau de facto zelar pelos interesses, de um lado, pelos grandes proprietários, as empresas de construção, por outro lado, os arrendatares, e por outro lado, são os proprietários das pequenas frações. Porque, no fundo, se nós não delimitarmos os direitos de cada um deles, e aquilo que nós queremos proteger para o futuro, porque, no fundo, o que está em causa, num edifício habitacional, quem quererá e terá mais interesse de ter uma habitação e as partes comuns em bom estado de conservação e de uso, são os pequenos proprietários das empresas, das frações. São os pequenos proprietários. São eles que vão garantir que a sociedade tenha edifícios em dia, em ordem, em bom estado de conservação e em bom aspecto. Portanto, é preciso clarificar tudo. Porque é normal que exija conflito de interesses entre os grandes construtores, as empresas de desenvolvimento prodial, entre os proprietários, os arrendatares e todos os outros. Mas nós temos que ver que, de facto, cada um tem uns limites aos núcleos centrais dos interesses que nós queremos proteger que têm que ser restringidos para dar lugar a outros interesses que são muito mais importantes que nós temos interesse no futuro. Por isso é que eu tenho uma grande reserva em, de facto, passar parte dessa responsabilidade para o prometente adquirente da fração. Esta pessoa deve ser protegida, porque não tem culpa de ter que assumir uma dívida, como os nossos colegas daqui a pouco estiveram a dizer, daquilo que foi o trapaceiro que não pagou as rendas, não pagou os condomínios, e tudo isto tem que ir a arcar com um tempo de dois anos. Eu acho que esta lógica tem que ser bem esclarecida. Muito obrigado. 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 Obrigado.